O que é isso? Precisamos da sala do servidor Temos que cuidar desses caras Deixa comigo Oh, o que é que está pegando aqui? Que merda, qual o problema disso? Tá, você cuida da plataforma e eu da janela Tudo o que precisa está na bolsa Olhe a porta antes para não deixar ninguém entrar Sem mortes Não vamos tirar vidas humanas Nossa causa é mais importante do que a vida de dois guardas O que quer fazer, Marcos? Espera aqui O que isso está fazendo aqui? Eu sei Oh, amigo, você está perdido? Quem te falou para... O que você está fazendo? 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 Nem pense em mexer nessas mãos! Levanta, anda! Atira nele, Marcos! Não mata ele! Vai disparar o alarme! Anda! Não, não atira! Não. Não havia outra escolha. Precisamos gravar a mensagem. Não temos muito tempo. Cuidado com o que vai dizer, Marcos. Isso pode mudar o futuro do nosso povo. Marcos, seu rosto. Vamos sair daqui. Obrigado. Meus parabéns, Marcos. Você fez história. Talvez você seja quem a gente estava esperando. Interrompemos nossa programação para trazer estas imagens que acabam de ser transmitidas no canal de notícias de Detroit. O grupo de androides se infiltrou na torre de Stratford e invadiu o sistema de transmissão da rede de notícias local, canal de Stratford. O androide, aparentemente sem pele, listou uma série de exigências e reclamou direitos iguais para os androides. A operação resultou em uma vítima, um operador da emissora, morto a tiros pelos terroristas. Estes eventos ocorreram a poucos metros do estúdio enquanto o programa estava no ar ao vivo. Todos aqui ainda estão em choque. Se esta mensagem for confirmada e os autores forem mesmo androides, isso teria graves repercussões para a segurança nacional. Exigências de direitos iguais parecem o cerne da mensagem do androide. A mensagem é claramente uma declaração de guerra. A exigência extravagante que as fábricas de androides sejam colocadas sob o controle dele é particularmente chocante. Trata-se de um acidente isolado ou sinal de que a tecnologia se tornou uma grande ameaça para todos nós. Depois do que houve hoje, ainda podemos confiar nas máquinas? A animada é malade. A animada é malade. A animada é malade. A dis Holzpter. A animada é malade. A animada é malade A animada é malade e o corte do tempo. Obrigado.